A Europa no Minuto. Europa Direto dos Açores. Desde 1 de outubro, o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço é aplicável na sua fase transitória. Este mecanismo é o instrumento emblemático da União Europeia para combater a fuga de carbono e um dos pilares centrais da ambiciosa Agenda União Europeia, Objetivo 55. Permitirá igualar o preço do carbono entre os produtos nacionais e as importações. Desta forma, não ficarão comprometidas as políticas climáticas da União Europeia pela deslocalização da produção para países com normas ecológicas menos ambiciosas ou pela substituição de produtos europeus por outros importados com maior pegada ecológica. A Comissão está também a disponibilizar gradualmente instrumentos pormenorizados para ajudar as empresas a criar um mecanismo de transição. Duvidas sobre a Europa? Ligue 008 0067 891011 A Comissão A Comissão A Comissão Tchau.